Campanha do Agasalho 2019, o frio dói, dói calor. Mais uma vez essa campanha, por vezes, ela dá uma pausa, né, o Almir faz uma triagem, ele vê se tem suficientes ainda, mas nesse ano ela volta com tudo no ano de 2019, Almir, porque a equipe multi-institucional continua fazendo com que as pessoas que têm essa necessidade recebam esses agasalhos. Fala um pouco pra gente dessa edição 2019 da campanha. Décima quinta edição, a campanha frio dói, dói calor, tem como coordenação a Cruz Vermelha, desde o início, e esse ano um diferencial, junto da coordenação está o Exército Brasileiro, aqui representado pelo 28GAC, e a participação da equipe multi-institucional. A equipe multi-institucional todos conhecem, aquelas instituições públicas, né, e são hoje somadas 34 instituições, municipal, estadual e federal, que, dada sua credibilidade e aceitação pública, colocam-se à disposição com um posto de coleta de agasalhos. Então, a campanha já iniciou com 34 instituições públicas prontas para receber as doações. Certo, ela já começou e ela vai até quando? Ela tende a ir até o final do inverno, Zanini. Por quanto tiver doação e pessoal em municípios solicitando, a gente vai prosseguir. Por exemplo, em 2017, começou no mês de final de abril e fomos até agosto entregando agasalhos. Mas a gente precisa antecipar isso, queremos começar a entregar já, antes que o frio intenso chegue, né, para melhor a acomodação e bem-estar das pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta, Almir. Muita gente pergunta isso, mas pouco se torna público. Existe uma triagem, né, por exemplo, se a família não precisa, mas quer mais, quer acumular, ela consegue ter acesso a esses agasalhos? A gente disponibiliza agasalhos para as famílias sem limite de doação. A gente, quando leva, é feita uma conversa antecipada. Aliás, quem nos traz essas famílias para um local de distribuição são os CRAS, são os órgãos assistenciais de cada município, igrejas, são pessoas que reconhecem as famílias carentes. E diante de tanta gente, e principalmente Zanini, com aquele efetivo todo de segurança pública que se torna presente, militar, civil, bombeiro, exército, as pessoas não ousam jamais levar a quantidade excessiva. A gente diz ali que levem aquilo que precisa, levem aquilo que ser útil para a sua família, porque o que sobrar daqui, iremos para outro bairro, outras cidades, enfim. Então as pessoas têm obedecido essas orientações e têm seguido a risca. E dá a impressão, sim, que elas estão levando aquilo que realmente vão utilizar. Almir, esse ano tem meta? Como é que funciona essa questão? Porque recordes e recordes são batidos todos os anos em todas as edições. Meta não temos, mas a gente sabe que a mobilização já ocorreu. E dada a iniciativa dessas instituições públicas, como falei, 34 postos de coleta oficiais fazendo coleta de doações, ainda com certeza, e já está ocorrendo a chegada, esse engajamento de mais instituições, aí não é tão público, é a empresa, enfim, várias outras iniciativas muito boas que estão se agregando à campanha. A gente acredita que possamos chegar aí em torno de 150, 200 mil peças de agasalhos. Isso será suficiente para atender a demanda aqui da região sul, principalmente a ANREC, o extremo sul e principalmente a região serrana, que mais uma vez será o nosso foco. Ah, a serra vai ser foco de novo, Amir? Ela permanece como foco desde cinco anos passados, cinco campanhas passadas, porque é o objetivo maior. A gente sabe que aqui precisa? Precisa, mas elas precisam muito mais. Lá há mais carência e muito mais frio. Então a gente faz essa campanha e a gente tem notado pelo tipo de doação, pela manifestação das pessoas que estão doando, que a doação já é praticamente um destino carimbado. A gente quer que essa doação chegue à serra e assim a gente faz acontecer. As doações, principalmente a região da Serra, como é São Joaquim, Bom Jardim, Urubici, Urupema. E esse ano queremos atender ainda bom retiro. Será assim o nosso foco. Ok, então. Campanha do agasalho, o frio dói, dói calor. Postos de coleta, Amir? Equipe multa e institucional, como disse. Se vai aos setores públicos, faz o setor de identidade, tem imposto de coleta. Se vai aos terminais de ônibus, terão a rede da CTU pronta. Se vai ao Parque das Nações, Parque dos Imigrantes, tem a Fundação Municipal dos Esportes juntos. Então não há motivo para as pessoas negarem, não tem onde doar. Todo local público que encontrarem, polícia civil, polícia militar, corpo de bombeiros, exército, próprio IGP, local público. Se queiram colocar lá na TV, RTV, já tem, na verdade, né? E já foi lançado na rede, podem passar por ali no centro de Criciúma, doar também ali na TV. É esse engajamento, todos doarem roupas com o seu objetivo. Então vamos fazer o seguinte, os nossos telespectadores, levem lá na RTV. Vamos fazer um posto de coleta muito legal. Eu lembro que há alguns anos, em 2011, se eu não estou enganado, já faz um tempo, a gente, aliás, mais de uma vez, o programa Linha Verdade foi campeão aí de entrega de agasalhos e vamos fazer isso de novo, né, amigo? Ah, com certeza. Eu lembro-me muito bem disso. Eram dois locais, assim, que a gente via que tem que buscar de caminhão, pelo tamanho e quantidade de agasalhos. Era o Corpo de Bombeiros e lá em cima, no antigo Canal 19, Linha Verdade. Fazer essa manifestação, esse chamamento público. Por quê? As pessoas que estão doando, mesmo um bairro aí que queira pleitear, ser beneficiado com agasalho, ela pode buscar o seu CRAS, o seu bairro, e se cadastrar e, assim, poderemos ir bairro em bairro. Então, o município ou o bairro que faz a sua doação, tende essa roupa a retornar para o bairro, de uma forma mais organizada, e, principalmente, para aqueles que precisam mais.